Salve galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, pra quem não me conhece eu sou o João Francisco Galera, hoje é o vídeo aí, a parte 3, pescando com drone E ó, eu trouxe aqui ó, eu tô aqui com equipamento, montando equipamento Agora com vara de pescada, que toda pescaria tem que ir a vara, né? Tô aqui montando e eu vou lá pra praia pra fazer aqueles arremessos e fazer a parte 3 do vídeo Eu já convido você, tá aí, se não for inscrito, se inscrever no canal Dá aquele like pra fortalecer, que vai tá muito bom o vídeo de hoje Falou galera, fazendo essa chamada aqui E já vou dar o pause, pegar a minha moto e vazar lá pra praia Que hoje ó, eu vou pescar com a vara Hoje eu tô usando equipamento, que pescaria tem que ter vara, com certeza E é isso aí galera, vai dando like, se inscreva no canal e partiu praia Fui! Fala galera, tudo bem com vocês? Tô aqui galera ó, na praia, cheguei aqui de novo Para fazer a parte 3, pescando com drone Tô aqui com equipamento, como eu já mostrei aí no início do vídeo Hoje é uma pesca aqui ó, não é um profissional, né? Não, é uma pesca aqui amadura Eu tô com equipamento básico aqui, a vara de pescar o anzol e a isca E ó, o mar tá bonito, ó Hoje, o ponto que eu tô aqui é bem perto da disposição da barra Toda a edição que eu venho fazer, eu venho um ponto diferente Talvez seja isso que eu não pego nada, né galera? Eu não fico no mesmo lugar, o peixe vem e eu saio do lugar Bom, e eu tô aqui ó, e vamos arremessar Aqui nesse bulinete tem 200 metros de linha E no meu carretel de mão tem 600 metros de linha E eu vou tentar lançar o máximo possível galera O mar tá vazando, tá lá, pode observar, contar pra você O mar tá vazando, ele tava cheio A marca do água tá aqui, ele já tá vazando E hoje é o primeiro dia de sol depois de uma semana de chuva aqui na cidade de São Mateus E aí galera, vai dando like, se inscreva no canal Já vou montar o equipamento aqui pra começar o primeiro arremesso E segue o vídeo até o final Ativa o sininho aí, as notificações aí pra você receber os próximos vídeos Que eu vou fazer essa série aqui, esses vídeos Até eu pegar um peixe pra vocês O primeiro eu peguei um siri O segundo vídeo eu não peguei nada E vamos ver aqui, acompanha o terceiro vídeo Pra ver o que vai dar aí no final da nossa pescaria Fechou? Deixa eu arrumar o equipamento aqui e partir pra nossa pescaria Aí galera Vamos tentar ir de novo Coloquei ali o equipamento E já vou ligar a câmera do drone Vou acionar ele Já tá acionado E eu falei né Que esse voo é um pouco arriscado Porque ele não tava puxando a linha Eu tentei voltar Ele se enroscou na linha aqui do anzol E caiu Você viu aí né galera Vai dando like Merece muito like Se inscreva no canal aí se não for inscrito E agora eu vou subir ele aqui devagarzinho Ele tá aqui de frente A mesma coisa Escapou Escapou o anzol ali Deixa eu ver se eu consigo de novo Vou ali Colocar de novo a linha Que escapou antes do tempo É assim mesmo Eu tenho que colocar Até ficar preciso Só um minuto Aí galera Vamos lá Agora ficou galera Agora ficou Tá aí ó Vou chegar bem perto do drone aqui ó Aí pra vocês verem aqui ó Agora ficou Ele tá me filmando também O equipamento que ficou aí tranquilo Ó Tá aí a adaptação Tá aí O chumbo e a isca E agora eu vou mandar ele lá pra dentro Ó Ele tá me Pela imagem agora do drone aqui ó Agora eu vou mandar ele lá pra dentro Vou tirar a imagem aqui do Vou tirar a imagem aqui da câmera E vou colocar só a imagem do drone Tá vindo aí ó Isso aí galera Esse vídeo de hoje Foi o mais tenso aí que eu fiz Vou ali colocar ele pra carregar Vou fazer mais arremesso Tá vindo ele aí ó Ele foi de escoça Agora tá botando de frente galera Arremesso foi bom Abaixando aqui Merece muito like cara Esse vídeo merece aí Um 10 mil likes Tá chegando aqui ó Já tá aqui no riso Tá aí ó Tá aí galera E aí Isso aí vai dando like Mais a área aqui de guririnho pescando E muito like cara Só vou pedir muito like mesmo hoje Porque merece Quase perdi o drone Aí é 10 mil likes Nesse vídeo aqui Porque merece Daí E eu vou pausar Vou colocar a bateria Pra dar uma carga ali Na minha moto Eu vou fazer mais outra arremesso Pra concluir o vídeo Vou esperar o tempo De resgatar aqui Essa linha E depois Eu vou fazer mais um arremesso Pra concluir Ficar uma hora aqui esperando Que é a hora que ele tá carregando Ali na moto A bateria dele E depois disso Vou puxar a linha lá Do mapa Pra ver se pegou alguma coisa E vou dar mais arremesso Puxo de novo E vou embora E fecho o vídeo Mas acompanha até o final Né E tá muito massa Aquele like cara Aquele like ali É muito merecido hoje Vamos ver se eu vou usar ele aqui Pronto galera Duas linhas arremessadas Tá aqui ó Uma aqui na vara Esticadinha Tá vendo Uma aqui na vara E a outra aqui ó No meu carretel aqui de mão Tá vendo Esse aqui galera Foi 400 metros de linha Eu tô quase chegando aos 600 Se bestar Aí Deixe nos comentários aí Que eu vou jogar mil metros de linha lá pra dentro Tô vindo aqui Tentar pescar Não sei por causa que nós estamos no inverno Não sei o que que acontece aqui Que não tá pegando Se o ponto aqui não é bom do peixe Eu não sei Vai deixando nos comentários aí galera Me ajuda aí Eu quero pegar o peixe aí Pra mostrar pra vocês aí Arremessando a linha com o drone Eu tô aqui nessa série aqui Esse já é o terceiro vídeo Já é a terceira parte Eu tô aqui esperando Ah estou cansado Tô aqui esperando agora Pra poder Puxar a linha de volta Eu vou puxar de volta Vou aguardar aí 45 minutos Uma hora E vou puxar Se não der nada Vou jogar de novo as duas E esperar de novo e puxar Duas vezes Tá Dois arremessos hoje Pra ver se sai alguma coisa aqui ó O céu lindo O sol lindo A praia ó Desertinha Nada, nada, nada Só eu nesse ponto aqui Mas eu preciso de vocês galera Ó, dê um puxo aqui galera Dê um puxo aqui Rapaz, dê uma balançada aqui galera Será? Balançou, balançou Não sei se a cama pegou Não sei se eu tô focando aqui Se a cama pegou aqui Atrás de mim aqui A vara Mas dê uma puxada galera Tô confiante, viu? Então é isso que eu peço pra vocês Me ajudem aí nesse vídeo Dê muito like Compartilhe esse vídeo Comente Muitos comentários aí Mostre pra toda galera Vai compartilhando aí No Facebook Nos seus WhatsApp Nos grupos Vamos divulgar Esse vídeo aí Me ajuda aí Bateu as metas 2.800 inscritos Já tô chegando As 2.000 E hoje cara Ficou Fiquei muito assustado aí O drone caiu Vocês viram aí na imagem aí Vou repetir aqui A hora que ele caiu Ele se enroscou na linha Eu tenho medo Pelo menos ele caiu aqui na areia Eu tenho medo Ele cair lá Dentro do mar Que já era É perda total Não tem nem resgate E por isso que eu peço pra vocês Muito like aí Então vou dar o pause aqui Aguardar até eu Recolher a linha E vamos ver o que vai dar Falou Aí galera Já deu o tempo aqui Bom E eu vou recolher aqui A linha aqui da vara Vamos ver se vai vir alguma coisa Deu umas puxadas aqui Tá Olha que legal ganhar Tá bem pesada Isso aí Deixa aquele like Hoje eu tô pedindo muito like Tá vindo ali É galera Apontou lá na Apontou lá Apontou lá Apontou lá Já apontou ali a isca O anzol Não deu nada galera Hoje eu trouxe a vara aqui Pra ser uma pesca mais Mais profissional Mas vamos ver se comendo com o meu É vem aqui Chegou aqui Tá aqui galera E 45 minutos lá dentro da braia Ó Nada Tá aqui inteirinho Não comeu nada Tá vendo Eu vou dar outro arremesso Vou arremessar de novo A outra linha tá ali dentro ainda Do mar Vou deixar mais tempo Já que essa aqui não comeu E vou arremessar aqui de novo Vou arremessar Mas não vou filmar Arremessando não Só vou filmar Quando eu trouxer ela de volta Fechou? Aguarde mais um momentinho aí Que eu vou dar pausa aqui no vídeo Que o vídeo vai ficar muito longo Que eu vou arremessar Essa linha aqui de novo E deixar lá dentro Pra Pra tentar pegar um peixe aqui hoje O sol começou a esquentar Mas tá de boa É nós aí ó Não esqueça aquele like Se inscreva se não for inscrito Compartilhe seus comentários Alguém aí pode dar dica Talvez eu tô fazendo alguma coisa de errado Dica de amarrar a isca aí Põe nos comentários aí O chumbo aqui também Como castro alanzol Como amarrar Vai deixando os comentários aí galera Me ensina aí Que talvez eu tô fazendo alguma coisa errada Por isso que eu não tô pegando Esse tipo de pescaria aqui Eu não tenho o costume de fazer Arremessar com a vara ali Eu não consigo jogar muito longe Por isso que eu tô jogando com o drone E é isso E deixa aqui Ai cansei E deixa aqui E deixa aqui Eu fazer o novo take Jogar de novo Dá um pause E só um minuto já volto Faz uma tentativa aqui De mais uma arremessa Cinco Novembro Novembro E aí E aí Legal foi Arrindo 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 Aí Aí Lá foi Fiquei com medo Aqui danado Começou a pintar aqui E ali Não quis sair Mas agora foi Aí vem o drone trazendo aqui de volta Pode até ligar a imagem dele Ó Até liguei Ó a altura que ele tá Ó Eu tive que levantar 250 metros Pra poder Lançar a linha Olha Olha a distância galera Olha a distância Que ele tá no mar Passou da linha azul Ai Tô com a terra A terra A terra tremendo aqui Eu tive que trazer ele Ó Pra você ver Ó Ó O tanto de mar Que ele foi Agora foi Foi bastante 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 mesmo E eu tive que levantar Uns 200 metros de altura Porque Ele tá filmando ele aí Ó Porque Não quis soltar a linha não Deixa eu baixar ele aqui Ó Já tá aqui Pertinho Já tô vendo aqui a areia A antena do controle aqui soltou Eu achei que ia interferir Mas deu pra ir E esse aqui galera Vai ser o último arremesso Tá Um arremesso bom mesmo Tá aqui o drone aqui chegando Chegou aqui Ó Imagem do drone Tá aí ele aqui ó Pronto Filmando aqui Filmando aqui Filmagens aéreas aí No canal Gessimário Pra vocês Ó O canal aqui Que mostra Imagens espetaculares Tem um vídeo aí Mostrando a cidade Já fiz aqui Da minha cidade de São Mateus Já fiz Da vizinha aqui do canal Pessoal gostando muito Tem outra série que eu tenho aqui no canal Também Isso aí Imagens aéreas com drone aí Super fantástico Deixa eu aproximar ele um pouco mais Aqui de mim Olha o barulho que ele faz assim mesmo Ele tá aí ó E mais aéreas do drone aí E mais a câmera E merece muito like Mil likes nesse vídeo Desse até a série de hoje Só pelo fato Que eu quase perdi o drone Tem um barulho aqui Na praia Mas é assim mesmo E esse aí Fechando mais um take aqui E vou aguardar Puxar A linha aí Aguardar Puxar a linha Pra ver que pega Mais alguma coisa É nóis E fui Ó galera Tá aqui ó Tá dando pro chão hein Tá dando pro chão galera Puxou aqui galera Eu agora tô muito contente aqui ó Deu pro chão Ó Veja, veja, veja Tá ficando Vou até ficar longe da vara aqui ó Fazer dizer que sou eu Ó galera Tô muito contente hein Tô muito contente hein Ou, ou, ou Tá peliscando Ou já comeu Deixa aqui bem aqui Pra vocês verem aqui A vara Deu pro chão Tô ficando até longe da vara aqui Ó Ó galera Ó Ó Mira, 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 mira Mira Hoje vai vir alguma coisa aqui Hoje vai vir alguma coisa aqui Ê rapaz Hoje vai vir Deixa eu puxar mais Deixa eu puxar mais galera Tô bem afastado aqui ó Pode acertar ó Tô bem afastado aqui da vara Vai dizer que sou eu Ó Eu vou aguardar mais Quando ele der aquele tranco A catraca ali tá macia Se pegar e puxar ela vai correr Ela vai fazer barulho Ó Ó galera Deixa eu dar o zoom Deixa eu dar o zoom aqui Deixa eu dar o zoom aqui na vara Ó Ó galera É isso aí galera Merece like Merece like Eu vou esperar Vou esperar Vou dar pausa aqui Vou esperar puxar mais Não vou Não vou ser precipitado Talvez Talvez seja só a corrente ali da Da maré Que tá balançando Então eu vou aguardar Esperar mais um pouquinho aí Já já volto Aí galera Como eu falei com vocês Arremessei de novo Tá E já tem duas horas Que eu tô aqui aguardando E agora eu vou puxar Vou puxar aqui Pra concluir o nosso vídeo Pra concluir o nosso vídeo aqui Vou puxar Foram 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 três arremessos Um eu filmei com drone Dois não Arremesso aí De 200 metros E um de 400 metros E vamos puxar aqui Pra ver Tá bem duro Mas acho que não veio nada não Vamos puxar aí Não dá pra saber Que o chumbo é bem pesado também E se Caso não pegou nada É aquilo Outro dia eu volto aqui de novo Pra fazer mais um vídeo A parte 4 E é isso Eu só peço a vocês Aquele like Compartilha esse vídeo Com os amigos Se não for inscrito Se inscreva aí Pra dar moral Vale muito a pena aí Esse vídeo Hoje foi muito difícil Eu troquei os equipamentos A gente tem que fazer A adaptação aqui Ah Esse sol tá quente Bastante quente Cansado aí Você vê ó A demora que tem Da linha chegar Porque é muita linha mesmo Esse carretilha aqui São 200 metros Eu lancei ela todinha Como pode observar aí No vídeo Esse aqui já é O take final Ainda não vejo Já O anzol E vamos puxando Vai deixando os comentários aí Galera Deixa os comentários Vamos interagir No vídeo aí Esse vídeo aqui Eu pedi a meta dele De mil likes Porque vale muito a pena Agora já vi um anzol ali E parece que veio limpo E não pegou nada Tá aí galera Começando a isca Começando a isca Mas eu não peguei nada E é isso aí galera E é isso aí galera Vou encerrando o vídeo por aqui Espero que tenha gostado Para não perder o próximo vídeo Ative aí o sininho Você que já é inscrito Ative o sininho Para receber a notificação dos próximos vídeos E você que não for inscrito Eu convido você a vir fazer parte do canal Se inscreva no canal Não custa nada Não custa nada Ajuda aqui o O Gessimari a crescer Bater a meta 2.800 inscritos E ative o sininho Para não perder os outros vídeos Eu vou ficando por aqui então Foi isso aí A pescaria Não deu nada Hoje de novo Mas eu vou voltar Talvez não vou voltar mais aqui em Guriri Vou em outra cidade Para ver se eu dou sorte E é isso aí galera Um forte abraço Fico com Deus E até o próximo vídeo Fui